Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vejam esse sinal surpreendente do céu na cerimônia de sepultamento do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Depois dos bispos que celebravam as exéguas do Monsenhor Jonas Abib e diante do seu corpo, a cofundadora Luzia Santiago pediu a palavra e contou ao clero e a todos os fiéis presentes sobre a última missão do Padre Jonas. Dom Vladimir, a cofundadora Luzia Santiago deseja fazer uso da palavra neste finalzinho. Eu peço licença ao Senhor. Padre Jonas, tratando do mieloma, acho que eu contei para o Senhor. No dia 20 de abril do ano passado, 21, ele passou mal, pegou uma pneumonia e no caminho para São Paulo, ele se tratava lá, ele, ficando sem respiração, nós pensamos que era do pulmão. E chegando lá no hospital, quando ele foi atendido no pronto-socorro, ele foi para o quarto e foram fazer uma tomografia do pulmão e ao entrar na maca para fazer a tomografia, o Padre Jonas infartou. E infartado, foi aquela correria, levaram para a UTI e depois estende no coração, ficou internado ainda alguns dias e o cardiologista dele chegou e me disse, Luzia, eu não saberia como lhe dar a notícia. Padre Jonas, mais uma vez, reagiu e veio para casa. Veio para casa, continuou o tratamento e um dia, conversando, ele me disse assim, eu disse para ele, nós temos que comemorar o 20 de abril, Padre Jonas, porque o Senhor nasceu de novo. Aí ele disse assim para mim, quer dizer, deviam ter outras pessoas também perto. Deus só não me levou porque eu ainda tenho uma missão. E eu disse ao Senhor, eis-me aqui. E aí ele pegou o estatuto da Canção Nova, os nossos documentos, o estatuto, né? Canônico. E me disse assim, eu vou trabalhar nisto aqui. O Papa Francisco quer mudança. Então a minha missão será trabalhar nos estatutos, com o Conselho Geral, é claro, com aqueles que fazem parte, faziam parte da equipe dele. E eu vou trabalhar porque eu ainda tenho esse tempo para obedecer o Papa. E aí ele começou a trabalhar, Maria Marta está aqui, o Padre Vágrino, os conselheiros, né? O nosso vice. Também ele convocou alguns mais antigos, pessoas que ele ouvia. E, enfim, terminou a reforma do estatuto. Do jeito que ele queria. Ele sempre, quando ele queria alguma coisa, ele punha embaixo da toalha do altar. Ali ele fazia as celebrações, as orações, na capelinha dele. Ele pôs ali e falou, pronto, agora temos que mandar para o Conselho Geral, Conselho Geral concluir, fazer uma Assembleia Geral, e tudo isso ele doente, com mieloma. Quando a Assembleia Geral aconteceu, ele estava no hospital. Quando ele soube que terminou a Assembleia Geral, ele falou assim, está feito, graças a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, Deus abrevia o tempo na nossa vida, como está no rei, né? Ezequiel, Ezequias, para nós entendermos, como o Papa Francisco fala, a nossa vida é uma missão. A minha vida é uma missão. Então, Deus lhe concedeu esse tempo, um pouquinho mais, um ano e pouquinho, para ele fazer aquilo que a igreja pediu, com obediência, docilidade e alegria. Ele estava muito alegre quando soube que a nossa Assembleia Geral tinha aprovado. Mas, mais alegre ele ficou quando a Maria Marta ligou para ele, que é a nossa secretária, e disse, padre, eu posso mandar para Roma? aí ele disse, para Roma, está feito. Então, eu quero dizer, padre Jonas, feito tudo para todos. A canção nova, eu quero, eu quero, ser dócil, a igreja que está aqui, olha, de forma maravilhosa, tantos bispos, arcebispos, padres, religiosos, leigos, nós somos um espetáculo para o mundo. Nós aqui, é a igreja católica, para a glória de Deus. Amém. Após o fim do tocante relato, reafirmando a catolicidade da comunidade Canção Nova e a plena unidade com a Santa Igreja, a luz natural que atravessava as pequenas frestas do telhado, do santuário do Pai das Misericórdias, começou a se intensificar. Quando Dom Joaquim Vladimir começou a invocar a bênção solene, um raio solar luminosíssimo e rompeu por entre os vidros transparentes e se estabeleceu focando exatamente no meio do corredor central da igreja, por onde logo após passou a procissão fúnebre. se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima. na hora, vamos lá. e a Virgem Maria Santíssima. 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 A CIDADE NO BRASIL